Olá, seja bem-vindo à Unisociesc. Vamos conhecer agora um pouco da nossa instituição que é referência em tecnologia e inovação e uma das maiores do sul do país. Vem comigo! Estamos aqui na Unisociesc Campos Marques de Olinda, mas possuímos mais 10 campi nas cidades de Balneário Camboriú, Blumenau, 2 em Curitiba, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, 2 em Joinville e São Bento do Sul. Com ampla diversidade de cursos, há mais de meio século, a Unisociesc se dedica a formar profissionais e transformar pessoas, desenvolvendo competências, talentos e carreiras, do ensino fundamental ao mestrado. Nossos alunos contam com uma equipe espetacular de professores que possuem vivência de mercado e alinham a teoria e a prática, tanto em sala de aula quanto em laboratórios super modernos. Nós trabalhamos o estudante como protagonista, procurando desenvolver suas competências e habilidades através de metodologias ativas, para que ele conquiste sucesso tanto na vida profissional quanto na sua vida pessoal. Além disso, realizamos projetos especiais de internacionalização, empregabilidade e de apoio ao esporte, ampliando ainda mais a área de aprendizagem dos nossos alunos. Sabemos que formar profissionais não é uma tarefa fácil, por isso sempre conduzimos os nossos trabalhos pautados no relacionamento empresa, escola e comunidade, compreendendo suas necessidades e adequando os nossos currículos para formar não só profissionais, mas agentes transformadores da sociedade. Essa é a Unisociesc, um espaço de troca de experiência e de realização de sonhos. Vamos juntos transformar o país pela educação? Música